O Mineiro e o Italiano Voltar de a pé pra Minas Gerais Voltar de a pé pro Mineiro Seria feio pros seus parentes Apelou pro advogado Fale pro juiz pra ter dó da gente Diga que nós somos pobres Que meus filhinhos vivem doente Um palmo de terra Jamais para o Italiano é indiferente Se o juiz me ajuda a ganhar Lhe dou uma leitoa de presente Retrucou advogado O senhor não sabe o que está falando Não caia nesta besteira Se não mais vamos entrar pro cano Esse juiz é uma fera Acabou com o sério E de tutano Paulista da velha Guarda a família de quatrocentos anos Manda leitoar pra ele É dar a vitória pro italiano Porém chegou um grande dia Que o tribunal deu o veredito Mineiro ganhou a demanda O advogado achou esquisito O advogado achou esquisito Mineiro disse ao doutor Eu fiz conforme lhe havia dito Respondeu o advogado Se o juiz vendeu eu não acredito Jogou meu diploma fora Se o juiz vendeu eu não acredito De fato falou mineiro Nem mesmo eu estou acreditando Ver meus filhinhos a pé Meu coração bebia sangrando Peguei uma leitoa Peguei uma leitoa gorda Foi Deus do céu Me deu este plano De uma cidade vizinha Para o juiz Eu fui despachando Só não mandei no meu nome Me mandei no nome do italiano Eu fui despachando 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 Eu fui despachando